Acho que se tem um setor que o torcedor do Atlético consegue escalar com facilidade, com clareza, é a defesa, né? Porque, assim, os outros setores existem mais opções. Eu acho que esse é um ponto pra gente levar em consideração também, por exemplo, o meio campo do Atlético. O meio campo que tem ali 8, 9, 10 opções e a todo momento algumas mudanças elas são quase que necessitadas, sabe? Quase que vira ali uma necessidade da gente olhar e falar, não, beleza, pô, tá na hora do Christian titular, tá na hora do Santana titular, tá na hora de X titular, tá na hora de Y titular. Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração. A defesa é algo mais certinho, mais contadinho. E até uma crítica a defesa reserva, se a gente for levar em consideração, tá? É até uma crítica a uma defesa que, assim, os seus reservas eles estão realmente no nível abaixo. Seus reservas realmente estão no nível que não se comparam com os titulares. E eu enxergo, assim, que a defesa ela tem que ser Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Abner. Abner que tá fora do time desde o jogo contra o Havaí, né? Ele já vinha sentindo alguma lesãozinha, era um dos jogadores que mais tinha atuado pelo Atlético na temporada. Então, assim, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Acabou sofrendo uma lesão, ficando um tempo fora de o Abner. Ele é um jogador que eu, particularmente, gosto bastante. E a torcida do Atlético, eu acho que em algum momento ela vai aprender a gostar, sabe? Eu acho que em algum momento a torcida do Atlético, ela vai olhar pro Abner, ela vai ver o valor ao Abner, ela vai reconhecer o Abner. Eu já vejo um monte de gente no chat, aqui nos comentários, dando mais valor ao Abner após esse momento aí de ausência dele, sabe? Porque ele teve um momento de ausência considerável. São três, quatro jogos, assim, pro intitular faz diferença. O Atlético, ele é um time que ele depende muito do time titular, principalmente da defesa titular. Então, eu enxergo, assim, que o Abner, ele tá na hora de voltar, tá na hora de ajudar novamente, porque é um jogador muito importante. Eu vou mandar salve pra Evolução Pisos e United Gym KTO. Lembra que amanhã voltam todos os campeonatos europeus, vale, botar o dinheiro na KTO, tem série B, tem série B importante. Então, assim, vamos de KTO que vai dar certo. É o seguinte, rapaziada, eu vou começar a argumentar, né? Vou começar a argumentar, porque tem vários pontos pra gente trazer em relação a essa ausência do Abner, em relação ao jogo dos outros atletas, né? Porque, assim, o último jogo do Abner foi contra o Havaí, desde então, quatro jogos. O Pedrinho jogou em três. Mas, Cuiabá, Juventude, Fortaleza e o Nico acabou improvisado contra o Santos, já que o Pedrinho não estava à disposição. Vou falar primeiro de quem ocupou esse espaço e depois a gente fala do Abner. Começar a falar do Nico, o Nico ali quebrou um galho, acho que foi até bem, sabe? Porque ele entregou o que eu acredito que laterais devam entregar, que é uma segurança, que é uma estabilidade, que é um cara que consegue ali ser firme, ser seguro, ser competitivo. Acho que o Santos se criou pouco por ali, não tem muitas críticas a fazer essa improvisação do Nico, não. Já tinha feito esse lado do campo algumas vezes de, assim, se moldou como esse lateral, se moldou como esse zagueiro lateral, né? Então, acaba ficando mais fácil pro Nico, porque é algo que já vem da carreira dele em vários outros momentos. Então, acho que esse é o primeiro ponto pra gente levar em consideração em relação ao Pedrinho. O Pedrinho, ele recebeu muitas críticas nesses jogos, né? O Pedrinho, ele é um jogador muito novo. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu também me irritei com o Pedrinho nos últimos jogos. O jogo contra o Fortaleza, eu me irritei muito com o Pedrinho. Mas isso não significa que ele não precise ser preservado no Atlético. O Atlético, ele tem um erro de montagem de elenco, que é não ter uma reserva capaz ali em relação ao Abner. Não que o Pedrinho seja incapaz, mas um jogador mais experiente, um jogador mais maduro, um jogador mais sólido. O Nicolas era esse jogador. O Atlético liberou o Nicolas, aceitou o desejo de empréstimo do Nicolas e acabou não trazendo ninguém pra ocupar esse espaço. A realidade é essa. Acabou não trazendo ninguém pra ocupar esse espaço. Então, assim, acabou caindo no colo do Pedrinho ser esse primeiro reserva. O Pedrinho é muito jovem. O Pedrinho, ele vai cometer erros. Acho que em alguns momentos ele oscila demais, ele comete erros demais. Mas é um Pedrinho que também tem algumas boas qualidades. É um Pedrinho que chega, é um Pedrinho que tem drible, é um Pedrinho que tem profundidade. Não é um Pedrinho pra gente olhar e falar, putz, esse cara ele não presta mais. Talvez as atuações que ele vinha fazendo eram atuações muito abaixo. E tá tudo bem. Eu acho que é o tempo de cada jogador. Tá tudo bem. Sabe? Agora, o que não pode, de jeito nenhum, é ele ser esse cara, esse primeiro reserva. Olha, a zaga reserva do Atlético ficou uma defesa ruim. A zaga não é defesa. Se a gente falar de Anderson, Orelluela, que eu acho que é um dos poucos que salva, Matheus, que vem muito mal, Nico e Pedrinho, que vem mal, assim, não protege ninguém. Então, acho que esse é o primeiro tempo, o primeiro ponto, a primeira parte do vídeo. Aí vem a parte do Abner, né? Por que o Abner fez tanta falta? O que que faz o Abner ser tão importante pro time do Atlético que muitas pessoas não conseguem nem enxergar? Cara, o próprio estudo que considerou o Abner um dos maiores construtores do mundo, isso não sou eu que tô falando, foi o Instat, que é o maior banco de dados do mundo, que fez um ranking, botou ali o Abner como um dos principais playmakers. Ele definiu o Abner exatamente como um construtor. E quando você fala de um jogador que constrói, você não fala de um jogador que é protagonista, você não fala de um jogador que vai na linha de fundo a todo momento, você não fala de um jogador que vai pro drible a todo momento. Essa não é a característica do Abner. Em alguns momentos ele pode oferecer isso, em alguns momentos ele pode oferecer isso porque ele é muito bom. Na ponte preta ele tinha essa capacidade de ir ao fundo, na ponte preta ele tinha essa capacidade de ser esse lateral mais agudo, que a torcida se acostumou muito, por exemplo, com o Renan Lodi e vê hoje no Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que a torcida claramente procura ali um Renan Lodi. Claramente. Então assim, o Abner é diferente. O Abner é um camisa 10 pelo lado. O Abner é um camisa 10 pelo lado. Se o Abner tivesse que ser improvisado mais à frente, eu pensaria no Abner como camisa 10 porque tem muita qualidade, tem muito poder de construção. Sabe? Eu vou trazer alguns números do Abner aqui para a gente entender mais ou menos a importância do jogador que ficou de fora nessas últimas partidas. Por exemplo, é o jogador que mais acertou passes do Atlético no Brasileirão. Mais de 80 passes a mais que o Pedro Henrique, que é o segundo colocado. Então você está falando de um jogador que o time procura muito para fazer a transição, que o time procura muito para fazer essa saída de bola, quer um apoio em várias jogadas. O que é o apoio, Thiago? Cara, o Quede vai para cima de um marcador. Não deu para passar, ele vai buscar o apoio do Abner. E esse apoio vai ser fundamental para que ele desenvolva a jogada. O Abner é muito bom nisso. Sabe? Então essa questão do passe, muita gente desvaloriza. Ah, só passe para trás, só passe para frente. Não. Inclusive, os pontas esquerdas sem o Abner sentiram muito a falta dele porque o Abner é esse cara que potencializa. O Abner é esse cara que ativa o ponta no 1 contra 1. Sabe? Então é um jogador que tem esse mérito no passe, na construção. É o quarto jogador com mais passe-chave por jogo. É um defensor, mas é aquele cara que tem mais capacidade de botar o companheiro numa boa condição ou de assistência ou de finalização. Então assim, ele está ali participando do último terço também. O que deixa claro que ele não só dá passe para o lado. E é o nosso lateral com melhor média de acerto de cruzamento. Mais de 20%. Para vocês terem ideia, o Kelvin, que é considerado um lateral que cruza bem em algum momento no Campeonato Brasileiro, ele chegou a ter 7%. O Abner, a gente está falando de um jogador de, porra, 4 vezes mais. Assim, um jogador de 4 vezes mais não é qualquer coisa, sabe? Está longe de ser qualquer coisa. E você também está falando de um segundo jogador com mais assistências para a finalização do Atlético no Brasileiro, só perde para o Terence. Então é o segundo cara que mais cria chances de gol. Olha como a gente precisa valorizar o Abner. E acaba essa lenda que só dá passe para o lado. E defendendo ele também tem algumas boas qualidades, né? Tanto que ali nos rankings é o quarto jogador com mais rebatida. Então, pô, a bola veio. O Abner manda para frente mesmo. E é o quinto jogador com mais desarmes. Tem mais desarmes até que alguns zagueiros, como é o caso do Nico. Então assim, eu entendo você não achar o Abner o lateral perfeito. Eu juro para você que eu entendo. E de certa forma é respeito, né? Não tem muito o que eu possa fazer. Em alguns momentos eu também entendo que eu exagero na defesa ao Abner. Mas, cara, é um jogador importante, velho. É um jogador muito importante. Quando o Atlético está escalado com o Santos... É, com o Santos. Mania. Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner. Você tem uma defesa top no futebol brasileiro, velho. Você tem um lateral mais agudo. Você tem um lateral mais construtor. Você tem um zagueiro que constrói melhor. Você tem um zagueiro mais rebatedor. Você tem um goleiro muito bom. Sabe? E eu acho que todo mundo ganha com o Abner. O Abner acaba facilitando muito o jogo do... O Abner acaba facilitando muito o jogo dos seus companheiros. Sabe? Não é só do ponto esquerdo. O volante que atua ali pelo lado esquerdo. Acaba trocando muita ideia com a... Muita bola com o Abner. Tendo um diálogo muito constante com o Abner. Sabe? Então, assim... Eu não vejo a hora do Abner voltar. Não vejo a hora do Pedro Henrique voltar. Não vejo a hora do Vitor Roque voltar. A gente vai ter reforços importantes para esse confronto contra o Corinthians. A gente vai ter reforços importantes que vão dar uma... Uma nova cara. Um novo... Um novo gás para que esse time vá para Itaquera. E seja um time competitivo. Porque a gente está precisando muito desses pontos. Lembrando que o Galo deu uma encostada boa. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau.